Dois assuntos provocaram manifestações diversas nos parlamentares durante a sessão plenária dessa terça-feira. Um decreto do Poder Executivo sobre a participação popular no governo e o plano do PT para os meios de comunicação. Os temas foram levantados pelo presidente do Senado logo após a Convenção Nacional do PMDB em um dos auditórios da Casa. A presidente da República participou. Dilma Rousseff chegou ao Senado no fim da convenção, quando o PMDB já havia confirmado a aliança com o PT para a eleição presidencial. Depois da convenção, o presidente do Senado disse no plenário que a aliança passa pelo programa de governo e criticou uma das diretrizes lançadas em maio pelo PT, o controle econômico dos meios de comunicação. A simples menção ou pretensão de abolir o direito à liberdade de expressão, a qualquer pretexto, inclusive administrativo, financeiro ou comercial, como ocorreu em países vizinhos, é insana. Não pode e não deve haver. Reitero que não apoio, não comungo, sequer admito discutir iniciativa a qualquer pretexto que pretenda regular a mídia. A democracia hoje no Brasil é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Então, esta profissão e este compromisso assumido por vossa excelência, com estes princípios democráticos, me tornam hoje mais confiantes. Só poucos têm condições de editar um jornal. Só poucos têm o controle das concessões públicas de rádio e televisão. Isso é colocado em uma meia dúzia de mãos no Brasil, que dão a opinião que querem, que formam a opinião que querem, que bloqueiam a informação para o povo brasileiro. Renan Calheiros também criticou a Política Nacional de Participação Popular. A Política Nacional, lançada há duas semanas, propõe um sistema de consultas para que a sociedade civil opine sobre programas do governo. Por ser um decreto presidencial, o texto entrou em vigor sem passar pelo Congresso. Quem representa o povo é o Congresso Nacional e, por este motivo, o ideal é que a proposta seja enviada através de um projeto de lei ou mesmo através de uma medida provisória para que sejam aqui aprimorados, para que possam receber as insubstituíveis colaborações e aprimoramentos dos deputados e dos senadores. O decreto, a forma é de fato equivocada, vai contra o Parlamento e qualquer forma que a Vilt e o Parlamento deve ser condenada, a ideia, a participação social, não. A participação social tem que ser saudada. Não retira atribuições do Congresso Nacional. Imagine, imagine se nós, parlamentares, temos a atribuição política de nos relacionar com as organizações da sociedade civil, é claro que o Executivo também tem essas prerrogativas.